Que pena, a gente tinha tanto pra se dar Que pena, porque deixei esse amor escar E imagino que está sofrendo em silêncio Lutando, tentando apagar eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral fui eu que provoquei Foi mal, perdoa esse cara chato Te amo, mas fiz tudo errado A gente separou, mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente, cuidava da gente E te amava mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta, vem reescrever a nossa história Com um final feliz Imagino que está sofrendo em silêncio Lutando, tentando apagar eu do seu pensamento Se todo esse baixo astral Fui eu que provoquei Foi mal, perdoa esse cara chato Te amo, perdoa esse cara chato Te amo, mas fiz tudo errado A gente separou, mas sei que ainda existe amor Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo Se eu tivesse agora um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente, cuidava da gente E te amava mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta, vem reescrever a nossa história Com um final feliz Ah, se eu tivesse agora um portal do tempo Eu voltaria atrás E faria diferente, cuidava da gente E te amava mais Se me der mais uma chance Eu juro que vou Te amar além de mim E mesmo assim tão imperfeitos Formamos um casal perfeito Volta, vem reescrever a nossa história Com um final feliz E até a próxima